Linux é um clone do Unix. E quando chega essa frase ao nosso conhecimento, começamos a indagar se clones do Unix são Unix. Bom, e para debater, eu resolvi tratar de alguns sistemas operacionais aqui para chegarmos à conclusão se clones do Unix são Unix. O primeiro que eu gostaria de tratar é o próprio Unix, porque na época que Linux usou o Unix para ter a criação do Linux, ele era considerado um clone do Unix. Era um sistema operacional mono-tarefa, mono-usuário, não possuía memória virtual, que era uma coisa essencial para a época. Era um sistema operacional de 16 bits e ainda por cima era bem bugado, só que isso eram coisas intencionais, porque essa era a ideia do Unix. Linux, você tem um sistema operacional bugado para aguçar sua capacidade de encontrar bugs e corrigi-los, ou seja, te preparar um bom profissional para desenvolvimento de sistema operacional. O que acarretou um deles, o próprio Linux? O Unix teve uma importância muito grande na história do Linux, tanto no desenvolvimento, que era um ambiente de desenvolvimento dos caras, tanto do Linux quanto da comunidade Linux, e era um ambiente também de bootstrap, ou seja, para instalar o Linux, a gente precisava do Unix, da mesma forma que a gente faz no Gentoo, no Fantoo e no Linux from scratch. Você usava o Unix dessa forma para poder instalar o Linux. Eu lembro que eu li um livro que o Unix por fora você via o Unix, só que por dentro ele não tinha nada de Unix. Só que a gente pode ler isso no próprio site do Minix, que eles descrevem, o Minix ele é 100% livre do código do Unix da AT&T, então é lógico que por dentro ele vai ser diferente. No próprio site do Minix também descreve que ele, não totalmente, mas ele é compatível com os pacotes do NetBSD. Agora, comparando com outro sistema operacional, que é no caso o XINU, é isso mesmo, X-I-N-U, é um sistema operacional que surgiu na Universidade de Purdue, mesmo na universidade onde o Ian Murdoch se formou, o criador do Debian. No próprio site do XINU descreve que ele por dentro ele não tem nada de Unix. E no site do Minix também descreve que o XINU ele não se compara, ele não é comparado ao Unix. Por outro lado, outro sistema operacional, que no caso é o Coherent, eu já citei o Coherent aqui no canal, tá galera, no vídeo Primeiro Natal do Linux. O Coherent é um Unix da Mark Williams Company, ele inclusive foi dado como um em certos aspectos melhor do que o próprio Unix, e até um grande concorrente de grandes Unix no mundo afora. Já existiam outros Unix e o Coherent era um deles. Inclusive, o Minix, ele foi concebido no Coherent. Para você ter um Unix disponível no mercado, você tinha que ter uma licença da AT&T. E no caso, a Mark Williams Company, eles não tinham licença da AT&T para ficar comercializando o Coherent. Nesse caso, houve até uma questão, digamos, judicial, onde a AT&T enviou um engenheiro de software na Mark Williams Company para poder avaliar se o Coherent era um Unix deles. E a AT&T não foi nada besta, né? Eles mandaram quem? Logo, Dennis Rich, um dos criadores do Unix da linguagem C. Bom, Dennis Rich foi muito bem recebido, que ele menciona isso, avaliou o Coherent e chegou à seguinte conclusão. Ele é um Unix. O Coherent é um Unix. Mas não é o nosso Unix. Ele é um clone. Esse artigo, para mim, me levou à conclusão de que clones do Unix são Unix. Eles se comportam como Unix. A única diferença é que eles são feitos do zero, da mesma forma que os Unix um dia foram feitos do zero. Esse, inclusive, é dado como o primeiro clone do Unix, que teve seu início de desenvolvimento em 1979. Seu primeiro lançamento, se eu não me engano, foi em 1980. E, galera, eles construíram um clone todinho. Desde Kernel, Compilador, Terminal, Bibliotecas, tudo do zero em dois anos. Bom, a Mark Williams Company descontinuou o Coherent em, mais ou menos, 1994. Ela, inclusive, veio a falir. Mas ela disponibilizou o código do Coherent, que era proprietário, sob licença BSD. Vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar e conferir. Vale até a pena, tá, galera? Ele não é muito grande, tem em torno de uns 230, 250 megas. E eu dei uma olhada nele, e eu vi que, assim, é uma pena que o código dele só é em I386. Para portá-lo para 64 bits, daria um certo trabalho. Não tão grande, mas daria um trabalhinho. Pode ser que, de repente, alguma coisa dali portaria para Linux e para os BSDs. O que é legal, eu acho interessante. Então é isso, galera. Tenho em mente que clones do Unix são Unix. Como mencionei, a única diferença é que eles são feitos do zero, da mesma forma que um dia o Unix, da Bell Labs, foi feito do zero. Uma coisa natural. Vale a pena também verificar o vídeo que eu fiz explicando por que Linux utilizou o GCC para desenvolver o Linux. Que ali explica também que você chega à conclusão de que clones do Unix são Unix. Beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um tapo aí no dedão, no positivo, para dar uma força para o canal. Compartilhar com seus amigos. Adiciono em playlist de vocês. Se não é inscrito, não deixem de se inscrever no canal. Siga o canal Toca do Tugs no Telegram. E não deixem de conferir o meu projeto no Padrim, para ajudar o canal a crescer. É isso aí. Um abraço e... Falou! E não deixem de conferir o canal.